Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de confiabilidade de sistemas elétricos de potência. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as funções de distribuição de probabilidade. O estudo das funções de distribuição de probabilidade nascem da existência das variáveis aleatórias. Em geral, não é possível analisar a confiabilidade de um sistema por meio apenas do seu projeto, da geometria ou mesmo a especificação de eventos produzidos nesse sistema. Tem-se então a necessidade de experimentos e coleta de dados. E essa necessidade advém devido a ser improvável a obtenção de um único resultado em um conjunto de simulações ou um conjunto de experimentos. A cada experimento existe uma aleatoriedade relacionada ao resultado. E tem-se como resultado desse experimento ou dos experimentos ou da coleta de dados um conjunto de valores ou um conjunto de resultados. E as funções de distribuição de probabilidades nos ajudarão a analisar esse conjunto de valores ou conjunto de resultados e assim estudar a confiabilidade por meio desses experimentos e desses dados obtidos. Devemos, então, salientar que o estudo utilizando distribuições de probabilidades utiliza-se de variáveis aleatórias e que, para tanto, passa pelo uso da teoria de probabilidades. Esse estudo só será possível quando da existência de eventos aleatórios, seja no tempo ou no espaço, ou ambos. Esses eventos devem ocorrer a um acaso. Por exemplo, a taxa de falha de um componente, a duração do tempo de reparo de um determinado sistema ou componente, o valor de um resistor, resistência mecânica de um componente, e dentre muitos outros eventos ou exemplos que podem ser obtidos nos sistemas elétricos de potência. Em uma primeira classificação das variáveis aleatórias, temos as variáveis aleatórias chamadas discretas. Essas variáveis compreendem um número discreto de estados ou um número contável de valores, como exemplos do lançamento de uma moeda ou o lançamento de um dado. Salienta-se que, muitas vezes, têm-se eventos que possuem resultados ditos como variáveis contínuas, porém, a sua amostragem se limita a valores discretos ou valores contáveis. Então, teríamos um estudo de variáveis, nesse exemplo, variáveis aleatórias discretas. As variáveis aleatórias contínuas, elas se caracterizam por ter um número infinito de valores, pela possibilidade de se ter um número infinito de valores. Como exemplo, eu tenho a corrente elétrica que pode ter qualquer valor entre 5A e 10A. Quer dizer, eu tenho uma limitação aqui em relação ao mínimo e ao máximo dessa corrente, porém, entre 5A e 10A, a corrente pode assumir uma infinidade de valores, ou infinitos valores. Vamos analisar um exemplo onde tem-se um experimento com um número finito de experimentos ou de medições e esse número de experimentos fornece uma variável aleatória. Bem, consiste esse exemplo de uma máquina, e nessa máquina são cortados pedaços de uma barra de cobre estrudado em comprimentos que é configurado na máquina de 6 metros. Então, usando a amostragem aleatória, o engenheiro de controle de qualidade fez a medição, executou a medição de 20 dessas barras, dos comprimentos dessas barras. E ele verificou os seguintes valores. Então, 5,97, duas barras com esse valor, tem ali três barras com 5,98 metros, uma, duas, três, quatro, cinco barras com comprimento de 5,99, outras cinco barras com comprimento de 6,01 e outras três com comprimento de 6,02. A nossa missão, aqui agora, é fazer uma análise desses resultados. Uma primeira forma de visualizarmos esses resultados é através do que a gente chama de distribuição de frequência dessas medições. Então, o gráfico aqui apresentado, ele mostra aqui no eixo das ordenadas, o número de vezes, a frequência de ocorrência de um determinado resultado, e no eixo das abcissas, aqui, o valor do comprimento medido lá das barras. Então, por exemplo, eu tenho duas barras com comprimento de 5,97, que é o que a gente viu ali. Ou três barras com comprimento de 5,98. Então, eu fico aqui com uma função que é uma função distribuição, uma função densidade de frequência, ou densidade de probabilidades. Na verdade, ela está aqui uma função de frequência ainda. Para ela se tornar uma função densidade de probabilidade, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar, por exemplo, essa frequência aqui, duas ocorrências do comprimento de 5,97, eu vou dividir pelo número total de medições, que é 20. Então, esse 2 aqui, dividido pelo número total, que é 20, vai me dar um valor 0,1. E a gente colocou aqui nesse eixo, na direita, o que seria o valor da probabilidade de ocorrência de uma determinada medição, que nada mais é do que a sua frequência, dividido pelo número total de medições realizadas. Então, eu tenho 2 dividido por 20, que me dá o valor de 0,1. E assim, eu tenho aqui a formada função, chamada função densidade de probabilidade, que a gente chama aqui de fzinho de x. Está certo? Então, isso é uma forma de a gente visualizar as medições, o resultado de valores aleatórios em um experimento. Está certo? Então, essa é uma das formas de visualizar. Uma outra forma de visualizar aqueles mesmos resultados é gerando o que a gente chama de função distribuição de probabilidade ou função de probabilidade acumulada. Bem, ela consiste de que ali, no primeiro ponto lá do slide anterior, da função densidade de probabilidade, eu tinha lá 0,1 para o valor 5,97, que era equivalente a duas medições, dividido por 20. Em seguida, do 5,98, eu tinha outros três valores medidos, correto? O 3 dividido por 20 dava lá 1,5, ou 0,15, na verdade, desculpa. Então, eu acumulo aqui o 0,1 do 5,97 com mais o 0,15 do 5,98 e eu tenho aqui na unidade, no valor 5,98 o acumulado dele e dos valores inferiores a ele. Isso vai acontecer também lá para o 5,99, onde eu tenho somado aqui, mais um certo valor. Então, eu tenho para o 5,99 a frequência dele, mais a frequência do 5,98, mais a frequência do 5,99. E isso é feito na função distribuição de probabilidade ou de probabilidade acumulada para todos os valores. Obviamente, quando eu completar todos os valores medidos, eu vou chegar lá na probabilidade final igual a 1. Qual a vantagem de uso dessa função distribuição de probabilidade? Uma consequência direta. Se eu quero saber a probabilidade de ocorrência de um determinado valor, até um determinado valor, por exemplo, qual a probabilidade de, nesse conjunto de barras, eu pegar uma barra, a probabilidade dela ser menor ou igual a 5,99. Basta eu vir aqui no gráfico, eu vou ter lá 0,5. Então, existe 50% de chance de dada a escolha de uma barra qualquer naquele conjunto de 20 barras, de eu pegar uma barra com valor inferior ou igual a 5,99 metros. Está certo? Então, essa é uma vantagem no uso da função distribuição de probabilidade ou função de probabilidade acumulada. No exemplo anterior, apresentamos as funções densidade de probabilidade e a função distribuição de probabilidade de forma, utilizando variáveis aleatórias discretas, resultados de medições de barras de cobre que foram realizadas por um engenheiro. Porém, a gente poderia estar utilizando ou estar analisando uma variável que é aleatória e contínua. E quando eu, quando se muda de uma variável aleatória discreta para uma variável aleatória contínua, por exemplo, a função de distribuição de probabilidade ou de probabilidade acumulada, ela deixa de ter aqueles degraus e passa a ser uma função contínua. E ela é uma função com essa característica que sempre quando eu utilizo o número total de unidades ali, medidas, eu chego na probabilidade igual a 1. As relações ali entre a função de probabilidade acumulada que a gente chama aqui de F maiúsculo de X e a função densidade de probabilidade que é o F minúsculo de X é que o F minúsculo de X é obtido pela derivada diferenciação dessa função de distribuição de probabilidade em relação à variável que eu estou analisando, o número de amostras por exemplo. ou eu posso obter a função distribuição de probabilidade o F maiúsculo de X até um certo valor lá por exemplo em X1 através da integral de menos infinito até esse valor de X1 do F minúsculo de X de X de X. De forma similar a função densidade e probabilidade utilizando variável contínua ela também vai ser uma linha uma curva suave aqui sem aqueles degraus e aqui está sendo plotado apenas como apresentado apenas como exemplo uma função aqui que seria parecida com a função densidade e probabilidade para obter então uma probabilidade de ocorrência dado um intervalo então por exemplo qual que é a probabilidade de dado esse universo aqui de possibilidades de um determinado evento acontecer entre um limite aqui que eu poderia estar chamando de A e um outro evento chamado de B então nesse intervalo entre entre A e B eu teria ali a probabilidade seria dada pela integral dessa função dentro desses limites A e B f de x de x sendo que essa função aqui a gente chama de f minúsculo de x A análise direta das curvas seja de densidade de probabilidade ou de distribuição de probabilidade ela nem sempre nos fornece diretamente informações a respeito do experimento que estamos realizando para tanto para se ter uma melhor análise dos dados parte-se então para análise de determinadas características das funções e uma característica que é extremamente importante e bastante utilizada é o que é chamada de esperança matemática ou conhecida popularmente como valor médio e em geral uma forma de se obter essa esperança matemática ou valor médio é dividir a soma dos itens ou dos experimentos valores obtidos no experimento pelo número total de itens então se a gente for analisar no exemplo que foi dado das barras de cobre for calcular a média há uma forma de obter esse valor médio ou a esperança matemática somar todos os valores dos medidas e dividir isso pelo número total de eventos no caso de barras medidas lá foram 20 então obtém-se ali um valor médio igual a 5,9955 está certo? bem uma outra forma de se obter essa esperança matemática ou valor médio é realizar a ponderação de cada um dos comprimentos medidos pela sua frequência relativa bem o que seria isso? bem bastaria eu pegar cada um daqueles valores medidos por exemplo aqui o 5,97 ele ocorreu quantas vezes? duas vezes então eu vou multiplicar então o 5,97 por sua frequência relativa e a sua frequência relativa é o número de vezes que ele foi medido que é 2 relativo ao total que é 20 então o 5,97 vezes 2 sobre 20 o 5,98 a frequência dele foi 3 então 3 dividido por 20 o 5,99 5 por 20 o 6 foi 5 por 20 6,01 2 por 20 olha lá 6,01 6,01 dividido por 20 e o 6,02 que tem aqui 3 ocorrências 3 dividido por 20 e eu vou obter o mesmo resultado a diferença é que aqui eu passo a ter diretamente o que seria a probabilidade de ocorrência de cada uma daquelas medições diretamente e isso passa a nos ser mais útil quando eu vou falar de problemas mais gerais ou problemas mais complexos aqui de forma geral a esperança matemática o valor médio ele pode ser obtido então de uma forma geral para variáveis discretas através do somatório de cada uma das medições vezes a probabilidade daquela medição então xi vezes a probabilidade desse xi quando eu faço essa soma para o número total para todos os itens eu vou obter ali o que seria o valor médio ou a esperança matemática e de x para variáveis contínuas meu e de x vai ser ao invés do somatório vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de cada uma das variáveis x vezes o f minúsculo de x porque o f minúsculo de x me dá lá em cada um dos seus pontos a probabilidade de ocorrência de cada um daqueles eventos então eu vou ter a integral de f de x vezes f minúsculo de x dx tá certo? nós vamos agora para um exemplo né lá na apostila o exemplo 3.3 que utiliza lá a esperança matemática certo? então nós vamos utilizar aqui a apostila né o exemplo 3.3 ele diz o seguinte a probabilidade de que um homem de 30 anos sobreviva por um período um tempo fixo aqui é de 0,995 uma seguradora oferece a ele uma pólice de seguro de 2 milhões de reais para esse período de tempo e para isso o homem teria ali um prêmio de 2 mil reais qual o ganho esperado da seguradora bem trata-se de um problema onde eu quero saber a esperança matemática né ou nas nossas definições valor médio ali né então o que a seguradora teria de ganho ela vai ter de ganho os 2 mil reais se o homem sobreviver ela vai ter um ganho de menos 1 milhão 998 mil se o homem morrer que ela vai ter que pagar os 2 milhões vai ter recebido isso então o que ela fica como ganho aqui na verdade é uma perda né fica negativo 1 milhão 998 mil então a probabilidade que o homem viva é 0,995 a probabilidade então do homem morrer é 0,005 percebam que ele viver e morrer são dois eventos complementares né e se enquadra aqui dentro da ideia da distribuição binomial então o ganho esperado dele o valor médio lá no caso vai ser os 2 mil vezes 0,995 mais o ganho ali menos 1 milhão 998 mil vezes a probabilidade dele morrer 0,005 então eu vou ter que a probabilidade de ganho esperado da seguradora lá é de mil reais em geral a seguradora ela ela faz esse tipo de conta né e esse valor esperado ele tem que ser positivo maior do que um valor mínimo ali para a empresa investir nesse seguro tá certo então é isso uma outra forma de se obter informação das funções distribuição de probabilidades é o uso do que chamamos de variância ou desvio padrão a variância ela é obtida como sendo existem duas formas de se obter aqui as duas levam o mesmo resultado uma delas é eu para cada evento ou para cada variável ou cada ponto medido xi eu subtraio desse xi o que seria o seu valor médio então eu faço aquele evento menos a média elevado ao quadrado vezes a probabilidade de ocorrência daquele evento xi uma outra forma de visualizar a variância seria elevar ao quadrado cada um dos pontos xi vezes a sua probabilidade e subtrair do valor médio ao quadrado então eu faço o somatório aqui de todos os xi ao quadrado vezes a sua probabilidade e subtraio disso o quadrado da média então essas são duas formas de obter a variância o desvio padrão ele é obtido pela raiz quadrada da variância bem a primeira característica que podemos obter das funções de distribuição de probabilidade como mostrado anteriormente é a esperança matemática que é o valor médio a variância ela nos traz informação em relação a dispersão do evento que estamos analisando então se eu tenho um desvio padrão muito grande significa que as minhas os meus eventos eles se dispersam muito em relação à média e essas características nos dão nos dá aí base para realizar análises relacionadas a experimentos com base aleatória experimentos aleatórios como exemplo de aplicação da variância do desvio padrão vamos utilizar os dados obtidos lá no exemplo que a gente deu ali em relação a medição das barras de pobre aqui na postilha o exemplo 3.1 e onde a variável x ali no cálculo da variância é o comprimento da barra então a variância vai ser lá eu vou pegar os valores medidos ao quadrado vezes a probabilidade de ocorrência dele ou a frequência relativa dele então eu tenho 5,97 ao quadrado vezes 2 sobre 20 a próxima medição 5,98 ao quadrado vezes o 3 sobre 20 a frequência relativa faço isso para todas as medições ao quadrado vezes a sua frequência e disso aqui desses valores eu vou subtrair pelo valor médio ao quadrado então eu estou utilizando vamos lembrar aqui eu estou utilizando essa fórmula aqui eu faço o somatório dos valores lá ao quadrado vezes a sua probabilidade e subtraindo o valor médio ao quadrado eu poderia fazer cada um aqui também pegar o valor medido menos o valor médio elevar ao quadrado vezes a probabilidade dele e fazer a soma dessa forma aqui estamos usando a segunda forma ali subtrair o valor médio ao quadrado obtenho aqui uma variância de 2,248 vezes 10 ao menos 4 então é um valor bem pequeno e o desvio padrão é a raiz quadrada disso vai me dar ali 1,499 vezes 10 a menos 2 metros então eu tenho esse valor aqui de desvio padrão na análise da confiabilidade utilizando-se eventos aleatórios experimentos aleatórios muitas das vezes nós precisamos fazer a análise realizar a análise dos dados como foram medidos e existem já pré-definidas muitas funções de distribuição de probabilidade como exemplo que vamos apresentar aqui a função distribuição binomial essa função distribuição ela está associada a problemas combinatórios então quando eu tenho um problema umas variáveis aleatórias que ela tem a característica combinatória em geral eu tenho associado eu tenho a possibilidade de utilização da função distribuição binomial então um exemplo aqui seria o lançamento de uma moeda quando é realizado o lançamento de uma moeda eu tenho por exemplo em apenas um lançamento eu tenho como resultado ali o que seria cara ou coroa aqui no inglês head and tail então a probabilidade de ocorrer cara seria 50% ou meio e a probabilidade de ocorrer coroa também meio ou 50% esse lançamento de uma moeda que pode acontecer esse ou esse a soma dessas duas probabilidades me dá a probabilidade total que é 100% ou 1 eu posso também reescrever esse lançamento estruturar o lançamento de uma única vez dessa moeda como sendo aqui o P mais o T elevado a 1 certas possibilidades aqui meio para cada um se eu lançar essa mesma moeda duas vezes eu vou ter as seguintes possibilidades aqui eu tenho uma possibilidade no primeiro lançamento sair cara no segundo lançamento também sair cara então eu tenho isso aqui pode acontecer ou pode acontecer de inicialmente sair cara e logo em seguida sair coroa ou pode acontecer de inicialmente sair coroa e logo depois cara então eu tenho duas vezes essa possibilidade de sair cara em uma vez e coroa em outra vez não importando aqui se a primeira foi cara e a segunda coroa ou inverso e também eu tenho a possibilidade de ocorrer no primeiro lançamento coroa e no segundo lançamento também acontecer coroa tá certo? bem eu posso então reestruturar essa equação por a probabilidade de sair cara ao quadrado mais duas vezes probabilidade de sair cara vezes a probabilidade de sair coroa mais a probabilidade ao quadrado de sair coroa o que também pode ser reestruturado agora de uma forma que a gente chama lá né binomial é probabilidade de sair cara mais probabilidade de sair coroa ao quadrado ó percebam que aqui foi o lançamento de uma moeda uma única vez aqui duas vezes então por fim para o lançamento dessa moeda três vezes né eu tenho aqui todas as possibilidades de ocorrências né por exemplo três vezes nos três lançamentos sair cara ou eu tenho ali três vezes a possibilidade de sair cara duas vezes e uma vez coroa ou três vezes a possibilidade de sair uma vez cara e duas vezes coroa ou a probabilidade ali também a possibilidade de ocorrer nos três lançamentos é coroa e isso também pode ser escrito como P probabilidade H mais probabilidade de T ou de cara e de coroa elevado ao cubo está relacionado ali a três vezes bem essa aqui é uma forma geral de representação da função de distribuição binomial ela está relacionada apenas duas possibilidades de resultado né no caso aqui da moeda ou cara ou coroa e a gente pode chegar na conclusão seguinte olha a distribuição binomial ela representa aqui todos os possíveis resultados né e a sua probabilidade de ocorrência eu tenho associado aqui as probabilidades de ocorrência de cada uma dessas possibilidades em um experimento ou um evento e eu posso representar esse experimento pela expressão binomial P mais Q ou eu tenho aqui a probabilidade de ocorrência de um mais a probabilidade de ocorrência de outra e eu tenho sempre essas duas possibilidades uma forma geral de representação da função de distribuição binomial é através do P mais Q elevado a N onde N está relacionado ao número de tentativas e o P mais Q as possibilidades de ocorrência em um determinado evento a expansão dessa relação né dessa representação da função distribuição binomial ela pode ser obtida através aqui a probabilidade de ocorrência de um determinado evento num certo num certo total número total de tentativas N né um PR ali dentro dessa distribuição por exemplo a ocorrência de duas caras em três tentativas lá no lançamento da moeda meu R ali seria o 2 aqui nesse exemplo que eu dei ele poderia ser obtido pelo N fatorial dividido pelo R fatorial vezes N menos R fatorial vezes P elevado a R vezes Q elevado a N menos R ou de uma forma ainda mais geral a combinação de R tomada N e N probabilidade vezes P elevado a R e o Q ali poderia ser representado como 1 menos P elevado a N menos R isso por quê? porque o P e o Q na função distribuição binomial eles são complementares uma vez que eu só posso ter duas possibilidades né se não acontecer uma vai acontecer a outra então as condições gerais para a utilização da função distribuição binomial são as seguintes bem o número de tentativas o número N lá de tentativas ele é conhecido e ele é fixo isso pode ser até uma limitação em determinadas aplicações mas existem muitas outras que é bastante útil o uso da função binomial distribuição binomial então eu tenho um número fixo N a outra característica a outra condição a gente já comentou aí nas definições anteriores eu só posso ter duas possibilidades de resultado que a gente poderia associar por exemplo a sucesso ou falha e simplesmente eu vou ter esses dois resultados esses resultados são complementares então quando eu pego probabilidade por exemplo de sucesso mais a probabilidade de falha eu tenho o total de probabilidade 100% de probabilidade de ocorrência outra coisa os valores das probabilidades P e Q no decorrer das tentativas das possibilidades dos experimentos eles permanecem constantes então eu tenho P e Q constantes por fim até decorrente dessa característica as tentativas são independentes quer dizer as probabilidades de ocorrência em uma determinada tentativa não influencia na tentativa seguinte essas são as condições gerais para a utilização da função distribuição binomial para o uso aqui da função distribuição binomial temos aqui o exemplo 3.5 da apostila diz o seguinte uma moeda lançada 5 vezes avalia a probabilidade de cada resultado possível desenha a função densidade de probabilidade e a função distribuição de probabilidade bem utilizando aqui então n igual a 5 tentativas as probabilidades de cara ou de coroa ou P e Q aqui separando igual a meio 50% para cada um montamos então a tabela aqui a tabela 3.1 que temos aqui os resultados então para cada uma das possibilidades então por exemplo a probabilidade de ocorrência de 0 caras e 5 coroas vai ser a combinação de 0 tomada de 5 em 5 meio elevado a 0 mais meio elevado a 5 então a probabilidade individual de ocorrer por exemplo 0 caras é 1,32 avos a probabilidade acumulada de 0 é 1,32 seria o primeiro ponto a probabilidade de ocorrer uma cara para a ocorrência de uma cara teria a ocorrência de 4 coroas então a probabilidade então seria a combinação de 1 tomadas de 5 em 5 meio elevado a 1 mais meio elevado a 1 4 que daria aqui 5,32 avos nesse caso a probabilidade acumulada agora vai ser o 5,32 avos mais o anterior a probabilidade acumulada anterior que é 1,32 avos vai dar 6,32 avos probabilidade de ocorrência de duas caras e aí consequentemente 3 coroas seria a combinação de 2 tomadas de 5 em 5 vai dar meio elevado ao quadrado mais vezes meio elevado ao cubo que vai dar 10,32 avos e aí a probabilidade acumulada vai ser esse 10,32 avos mais o anterior ali acumulado 6,32 avos vai dar 16,32 avos e assim eu monto toda a tabela para 3 caras 2 coroas combinação 3 de 5 em 5 meio elevado ao cubo vezes meio elevado ao quadrado também dá 10,32 avos acumulado 26 agora 10 aqui mais 16 26,32 avos 3 4 caras 1 coroa combinação de 4 tomadas de 5 em 5 meio elevado a 4 vezes meio elevado a 1 o que vai me dar 5,32 avos e a probabilidade acumulada 26 mais 5 dá 31 32 avos aí a gente já vê que para chegar no 1 aqui no total 32 por 32 vai me faltar 1,32 avos e esse 1,32 avos vai ser lá a probabilidade de 5 caras 0 coroas combinação de 5 tomadas 5 e 5 meio elevado a quinta vezes meio elevado a 0 vai dar 1,32 avos e a acumulada vai ser esse 1 aqui mais o 31 vai dar 1 e essa somatória aqui dá 1 também que é exatamente esse valor aqui tá certo? então desenhando aqui a função densidade probabilidade que é a probabilidade individual eu tenho aqui a minha curva de frequência relativa de probabilidade densidade de probabilidade tá certo? e de forma similar a curva de probabilidade acumulada para esse exemplo tá certo? como características então da função de distribuição binomial a obtenção da esperança matemática ou seu valor médio é obtido simplesmente pelo n que é o número de tentativas vezes o p ali que seria a probabilidade por exemplo de sucesso então se eu quero obter a média de sucessos em n tentativas basta multiplicar o n vezes a probabilidade de sucesso o desvio padrão o desvio padrão ele é obtido pela raiz quadrada de n vezes p vezes q ó eu tenho aqui o número de tentativas a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de falha uma coisa interessante que a gente pode observar em relação ao desvio padrão da função de distribuição binomial é que independente das probabilidades de p e q né tanto o desvio padrão para sucesso quanto o desvio padrão para falha ele vai ser o mesmo porque a fórmula é a mesma tá certo e leva em consideração os dois então vamos fazer um exemplo aqui com o uso da função distribuição binomial é o exemplo 3.7 lá da apostila né então ele diz um produto é considerado 90% livre de defeitos qual é o valor esperado o desvio padrão do número de defeitos em 4 amostras partindo aqui do pressuposto que eu vou fazer uma análise desse experimento através da função de distribuição binomial então eu tenho ali 4 amostras e a probabilidade de sucesso ali 90% e a probabilidade de falha de 10% então eu tenho ali n igual a 4 probabilidade de defeito 0,1 e probabilidade de estar sem defeito né o sucesso ali 0,9 então lá na apostila da equação 3,18 que é a minha equação aqui é que fornece o valor médio né a esperança a o valor médio de defeitos nesse nessas quatro tentativas vai ser o 4 né o número total de tentativas vezes a probabilidade de defeito que é o 0,1 então eu tenho 0,4 de probabilidade de defeito ou 40% da equação 3,20 que é a minha equação lá do desvio padrão né o desvio padrão de defeito vai ser o número de tentativas vezes a probabilidade lá de defeito vezes a probabilidade lá de sem defeito ou de sucesso então isso vai me dar 0,6 então eu tenho aqui o padrão de 0,6 bem pessoal é apresentei aqui nessa aula de hoje é o uso das variáveis aleatórias né e a formação a ideia da utilização das funções de distribuição de probabilidade fiz uma apresentação bem sucinta da função de distribuição binomial existem diversas outras funções de distribuição de probabilidade né que já pré-definidas ali com seus equacionamentos matemáticos né bem de forma analítica e diversos experimentos né realizados na prática podem se utilizar dessas funções que são ditas padrão que já existem no seu equacionamento pode-se acontecer de muitas das vezes um experimento ele não está compatível com alguma função de distribuição já pré-definida e nesse caso cabe ou pode-se fazer a análise dos dados ou através de uma função de distribuição apropriada somente para aquele exemplo aquele evento né na apostila existem as definições de outras duas funções de distribuição de probabilidade outra função de distribuição para variáveis aleatórias discretas né assim como a função de distribuição binomial que é a função de distribuição de Poisson e uma que é vastamente utilizada que é a função distribuição normal né que é para variáveis contínuas então eu aconselho vocês darem uma uma lida na apostila uma estudada nessas outras duas funções de distribuição que vai auxiliar bastante na execução de análises futuras bem até a próxima um abraço tchau tchau tchau